Sabe aqueles negócios na prateleira que tem, assim, super promoção? A gente acabou de abrir. E a gente foi olhudo e comprou mais de um. Será que vale a pena? A receita... Ops! Hoje é dia de variedade e eu vim ao mercado porque... Primeiro de tudo, faltou luz o dia inteiro lá em casa. E não deu pra gente fazer nada de receita nem nada. O show não pode parar. E o show não pode parar. Então o que eu resolvi fazer? Vim ao mercado pra poder mostrar pra vocês variedades do que a gente pode fazer pra Páscoa. Tanto comidas caras quanto as mais baratas. Então aqui vou ter um leque pra mostrar pra vocês ideias. É, o mercado tá meio vazio porque o pessoal do interior não deve entender. Mas aqui no Rio, os mercados tem muitos que fecham bem tarde. É, esse aqui é 24 horas. Só que como a luz voltou lá em casa quase 10 da noite, então são quase 10 da noite agora. E por isso que tá vazio. Então vamos começar. Vamos começar com as carnes. Tem muitas pessoas que continuam comendo peixe. Lá em casa a gente costuma comer peixe. Só na sexta. Não. No domingo a minha mãe continua comendo peixe. Tem muitas famílias que fazem um churrascão. Ah, gente, tem uma ideia muito boa. Fazer chester ou então frango assado. E vamos ver aqui então o que a gente pode fazer, Diego. Uma opção barata pra quem não quer comer carne pode ser fazer um peixinho. Um filé de tilápia, uma pescada. São peixes mais baratos e gostosos pra fazer, principalmente no forno. Peixe frito, por exemplo. Vamos lá ver mais ou menos quanto é que estão as coisas. Tilápia tá bem barata. Peixe bonito. Os peixes tão bem baratos. 12 reais o quilo da tilápia. Muito bom. Eu gosto muito da tilápia. O camarão não tá ruim não. É, o camarão tá bem barato. Será que tem ainda aí? Ó, a gente podia levar. O que você acha? A gente tá pensando aqui em fazer um peixe frito com molho de camarão, que fica uma delícia. Então o peixe frito, a tilápia com 12 reais... Muito bom. É bom. E aí eu tenho um pouco mais de dinheiro. Compre o camarão pra fazer um molho. Mas não é mandatório, tá? Só a tilápia com uns legumesinhos e uma batatinha já fica show. Outra ideia. Empada de camarão. Empada de camarão também, gente, faz super sucesso. E aí, de repente, você pode até quebrar o camarão pra render mais. Mas tem algumas aves também que eu acho muito legal a gente poder fazer na Páscoa, né? Gente, o pato. Isso aqui é pra quem é chique. É muito caro. É muito caro. Quanto que tá o pato? 45 o quilo. Tem um filé de coxa ali da sadia que tá 12 reais. Ah, mas aí, né? Eu acho que tem que ser um pouco mais chique, né, Diego? Páscoa. Se você faz uma sobrecoxa num forno com uma batatinha corada, com um molho blá blá blá, sempre fica chique. Você pode fazer qualquer prato virar chique nesse mundo, gente. É, gente. Salpicão também é uma boa pedida na Páscoa. E, por exemplo, a mãe do Diego fazia um salpicão maravilhoso. E se vocês quiserem, depois eu mostro aqui no canal pra vocês. Fãs de bacalhau, tem uma entradinha que você faz que muita gente não conhece. Então eu vou falar agora e essas pessoas vão pensar besteira. Porque se chama punheta de bacalhau. Indecente. Só pensa naquilo. Nossa, é muito bom. É muito gostoso, fácil de fazer. A Marcela faz uma punheta muito boa de bacalhau. De bacalhau. Ficou meio estranho. Será que é melhor a gente... Punheta de filé de bacalhau muito boa. Se quiser, ela ensina. Vocês não vão se arrepender. É tipo como se fosse o quê? Uma salada de bacalhau? Não. Isso não chega a ser salada. É muito gostoso. É muito bom. É muito bom. Eu não sou tão quanto de salada. Eu amo. Vamos ver quanto é o bacalhau? O bacalhau eu vi lá fora. Tava 80 e pouco o quilo. Ainda é muito caro. É se você for... Bacalhau rende. É, e se você for fazer uma punheta assim, que é uma entradinha, não leva muito o quilo de bacalhau. Zé do Pico. Eu vou falando e o Diego vai deixando os cards pra vocês irem tirando uma ideia. Esse vídeo é legal porque, assim, uma receita que eu dou, de repente, não te interessa. Mas aqui a gente tá tentando dar várias ideias e mostrando mais ou menos os preços. Se eu não der a quantidade de card no vídeo, vai tá na descrição o link pras receitas. Sim. Ó, gente, ideias. Bolinho de bacalhau, tá? No canal também ensino. O do canal é bem melhor do que esses. Aqui, esse aqui, ó, aposta. Não achei caro. 59 reais, 60 reais. O bom que esse já é de salgado, né? Não precisa ficar esperando vários dias de salgado. E é quase um quilo. Isso aqui é muito bom, gente. Otimiza muito seu tempo na cozinha. Vamos falar que o povo quer ouvir, né, galera do churrasco? Galera que quer fazer churrasco barato na Páscoa. Olha só. A picanha não tá dando, né, gente? Tá muito caro. Então, você quer fazer um churrasco barato? Pega uma costelinha suína. Até a bovina não é caro o quilo dela. Faz com um molinho. Então deixa ela ficar no bafo. Enrola no papel laminado. Deixa na churrasqueira fogo médio. Fogo médio. Várias horinhas na parte de cima da churrasqueira. Até ela ficar bem molinha. Bota um chimichurri e vou te falar churrasco barato e gostoso. Não perde nada pras carnes caras. Aquela que vocês viram do lado, barriga de porco. Barriga de porco com um lemon pepper, um limãozinho, com a pimenta do reino, um salzinho. Você deixa na churrasqueira até ficar pururuca. Cara, quem sabe o que eu tô falando? Sabe que você pode comer coisa maravilhosa no churrasco e não pagar muito. No churrasco também é bom? Pão de alho. O que mais, Diego? O pão de alho e o queijo, infelizmente, estão inflacionados. A não ser que você faça o seu pão de alho. Que a gente também tem aqui no canal o pão de alho pra você poder fazer. Isso aí. Tem a farofa de cebola que você pode colocar tanto com chester, tanto com frango, quanto com churrasco. Nossa. Nossa, será que isso daí é bom? Isso aí é novo, né? Vocês já provaram? Vale a pena, pessoal? Vamos na parte dos chocolates pra gente também ter umas ideias. O problema é o seguinte, às vezes a gente vai pra casa dos parentes e aí a gente acaba não comprando, às vezes, pra uma criança que chegou lá de última hora. Então o que a gente faz? A gente já compra várias caixas e várias coisinhas já pra quem chegar assim de supetão, a gente ter. Porque criança, minha filha, gosta de chocolate. E é muito chato as crianças assim abrindo e outras não, né? Eu gosto daquele sacão que vem uns 40 bombons, daquela marca que todo mundo gosta. Ah, eu também. Aqui, gente, R$7,99, ó. Mas eu tenho preconceito com essas caixas sortidas porque sempre os melhores bombons acabam rápido. Aí fica só aqueles que a marca empurra. Eu gostava daquela da caixa azul que vinha muito que eu gostava. Ó. Ah, essa aqui. Tem o maior número de marca de bombons que eu gosto. R$9,90. Tem também pra você comprar bis, leva bis, já deixa lá preparado. Caso venha alguém, te dê um ovo, aí você, cara, não tive tempo. Olha aqui, mas eu não esqueci de você. E você dá um bis pra pessoa? Uma caixa, né? Eu adoro isso, eu adoro isso, eu adoro isso. Eu também, eu também gosto. Ó, isso aqui, gente, também tá preço de um ovo. Quem gosta? Eu adoro essas bolinhas da Lindt. Mas se o chocolate tiver muito caro, compra um saco de pirulito. Criança gosta também. Não, é Páscoa, é chocolate, vem. Tudo barato, ó. Produtos pra consumo imediato. Então é lá que a gente vai. Ó, sempre que tiver prateleira, assim, produtos para consumo imediato... É perto da validade. Então você vai. Olha, R$0,99 alguma coisa ali. Então você já vai ver, ó. Será que dá pra levar pra Páscoa ou não? Que seja... É bis, dá pra levar pra Páscoa. Ó, tem chocolate aqui, ó. É bis, é bis, é bis, gente. R$0,99. Pô, aqui, ó, cookie, cara. Não, esse não, é o melhor bis. Pô, mas é só daquele que é muito amargo. Olha, Trident Diego, de R$5,89 por R$0,99. Esse aqui a gente leva. Pô, esse aqui deve vencer hoje, deve ser. Deixa eu ver. Que dia é hoje? 15 de abril? Não, hoje é dia 14. Pô, então... Um dia. Não, hoje é dia 13. Tem dois dias pra comer o chiclete. Ah, não, gente. Eu acho que dura até mais um pouquinho. Vamos levar. Olha, Dallete Barvalha, vende agora. Ah, vamos levar. Vende agora. Cara, eu amo isso aqui nos shoppings, cara. E é caro, geralmente, hein. Ah, leva, leva, leva. Minha mãe também gosta. R$15,00. Era R$25,00. Nossa, isso aqui é muito bom, cara. Você sabe fazer, não sabe? Fala pra eles. Você vende. Eu sei fazer. Se vocês quiserem, eu ensino no canal. Cara, quem já passou no shopping... Aí todo mundo tá. Então por que você vai comprar, Marcela? Porque, cara... Quem já passou no shopping... Quanto menos trabalho, melhor. Quem já passou no shopping e viu essa marca, vocês sabem o cheiro que é maravilhoso. Que dá no shopping. Pega mais um. Vale do 9 do 5. Mês que vem. Dá pra levar dois. Vamos ver mais o quê, Diego? Quase não tem mais ovo. Olha quantos ovos sobraram. Na véspera da Páscoa, os ovos foram tudo embora. As vendas foram boas. Ó, tá R$1,67 aqui o Kit Kat, ó. Dá pra levar também pra galera. A Isabela tava doida por um ovo de Páscoa da Barbie. Quanto que tá? Vai lá ver quanto tá. Que aí eu já comprei pra Isabela. Mas aí eu levo de novo. Sei lá se tiver barato. R$47,00. Ah, gente. Pelo amor de Deus. A gente compra uma Barbie que tá R$30,00 a bar. E leva um Kit Kat. Tem barba mais barato ainda. Não, é. E leva um Kit Kat. E essa daí tá muito cara. Vambora, que ela já tem ovo de Páscoa dela. Falar nisso, gente, eu acho que eu vou fazer o vlog da Páscoa. Ou Juliana vai fazer, não sei. Vale, minha filha. Ó, gente. Massa folhada. Isso aqui é uma maravilha. Você coloca dentro chocolate branco, bota as suas coisas todas e faz pra Páscoa. Você leva. E tá no canal que você usou essa massa e ficou muito bom. E fica muito bom. Vai ficar na descrição. Que foi um... No card. Foi tipo um pão com queijo, presunto, tomate que você imitou de uma padaria gostosa lá perto da casa dos seus pais, né? Foi. Fica maravilhoso. Um dia desse eu vou fazer de novo. Só que agora eu vou fazer de chocolate. Todos os bacalhau com 20% de desconto. Só que esses tem que dessalgar, tá? Minha avó prefere assim, que tem que dessalgar, que ela acha que tem mais sabor. É que as pessoas acham que é dessalgar uma vez só, né? Tem que dessalgar vários. É chato dessalgar. E eu prefiro já comprar dessalgado, que é menos trabalho. Gente, estamos indo agora embora. Uma feliz Páscoa a todos. Espero que todo mundo coma bem. Que tenha muita felicidade e união na Páscoa, que é o que mais importa. Mais uma vez, desculpa não ter feito receita hoje. Faltou luz o dia inteiro. A gente veio gravar tarde aqui, mas... Esse mercado era 24 horas e agora a gente descobriu que não é mais. Mas como já teve vídeos de receita nas terças, uma variedadezinha na quinta não faz mal. É. E espero que vocês tenham gostado da ideia. E todos os cards de várias receitas que eu fiz aqui no canal, eu vou deixar na descrição deste vídeo. E... Um beijo e Feliz Páscoa. Um beijo. Produtos baratos, de consumo imediato. Vamos ver, você presta? Legal se tiver mofado, vamos ver. Pode? Aham. Muito bom e vale a pena, hein? Tá fresquinho. Muito bom. Sabe o que eu acho? Hum. A gente merecia uma casquinha no McDonald's. A gente merecia e sixteen por conta. E agora... A gente também não vai ter papá. Se inscreva no canal.